Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui da Altitude, do canal do Ramon Tesman. Nós estamos na aula 46, Vencendo a Guerra das Críticas. Hoje é a parte 2, na semana passada a gente fez a parte 1. Hoje a gente vai falar sobre como vencer a batalha das críticas, principalmente as críticas destrutivas, aquelas críticas que te bloqueiam, que te dão insegurança, que te dão muito medo, te dão calafrios. Aquela crítica que deixa você paralisado, a ponto de você não fazer nada na vida com medo dessas críticas, com medo de ouvir esse tipo de ataque e tudo mais. Então hoje vai ser uma aula muito prática, com bastante dica prática de como você pode lidar e vencer, lidar com as críticas e vencer essa batalha. Antes de eu ir direto para o assunto, eu quero falar de alguns avisos. Recomendo que você, na semana passada, eu recomendei essas duas aulas e hoje eu quero recomendar a aula de semana passada, que é a aula Vencendo a Guerra das Críticas, parte 1. Para você entender a preparação da sua mentalidade, para você entender algumas lições já que vão preparar você para ir para o campo de batalha. E é muito simples, gente, deixa eu entrar no YouTube. É muito simples você achar uma aula minha no YouTube. Nem todas as aulas estão disponíveis, porque algumas são só exclusivas para os membros da Altitude, da comunidade Altitude, a minha comunidade de mentoria, que você pode assinar, inclusive. Mas se você quiser, por exemplo, descobrir uma aula minha, você pode digitar, por exemplo, o número da aula. Deixa eu só colocar aqui para você ver. Imagina que você quer ver essa aula, os 5 perfis e pessoas tóxicas que eu tive que evitar. Se você só digitar isso aqui, vem no YouTube, digita Ramon Pesman, os 5 perfis e pessoas tóxicas e provavelmente vai vir a aula já na primeira posição aqui, você clica e assiste. Uma dica que eu quero dar também, vem no meu canal, já aproveita no meu canal e segue o meu canal, ativa o sininho e assim você não vai perder nenhuma aula. Uma recomendação que eu quero dar a você também é sobre a mentoria Altitude. As pessoas estão sempre perguntando, Ramon, como é que faz para entrar na tua mentoria? Como é que faz para assinar? Gente, é uma assinatura, tá? Uma assinatura, um valor bem baixo, uma assinatura, um valor simbólico. Realmente essa é a minha paixão, né? Eu estou compartilhando todas as minhas estratégias, todo o meu conhecimento, tudo o que eu posso compartilhar, estou compartilhando lá na comunidade Altitude. Então eu criei essa comunidade onde eu pudesse organizar o conteúdo, né? Todas as minhas aulas de forma organizada, como se fosse um curso de crescimento pessoal. E aí você também tem direito a conteúdo exclusivo, que não é público aqui no YouTube. E também mentorias comigo, onde você pode me perguntar, pode ouvir uma palavra minha, ser mentoreado por mim, pela minha equipe. E se você quiser, se interessa por isso, você pode então acessar bit.ly barra quero altitude. E aí você vai se juntar a essa galera que está lá comigo na comunidade Altitude, e essa galera que a gente chama de alpinistas, que são pessoas que estão indo em direção aos seus objetivos, seus projetos e estão conquistando todos os dias, pouquinho a pouquinho, os seus objetivos. Tá bom? Gente, sem demora, vamos direto para as sete lições, na verdade, que mudaram a minha vida com relação às críticas. E aí eu quero dar só uma recomendação que eu esqueci na semana passada. Deixa eu puxar a câmera aqui. Eu tenho um livrinho que eu li há um tempo atrás. Se você está vendo eu com a cara inchada, é porque eu acordei cedo para gravar essa aula aqui, tá? Hoje não é aula ao vivo, você está assistindo a transmissão que eu gravei previamente. Eu li um livrinho chamado Como se defender de ataques verbais, da Bárbara Berkham. Esse livrinho vermelho aqui, como se defender de ataques verbais. Eu nem vou colocar muito perto, porque daí o zoom não alcança. Mas está aqui o livrinho, tá? É um livrinho bom para você que costuma ouvir muita ofensa, para você que participa de discussão, de debate, que responde comentários na internet, que recebe alguma crítica que você precisa responder à pessoa, Na verdade, como se defender de ataques verbais. De repente você mora em uma família e algum dos seus familiares é alguém tóxico, alguém que acaba com o seu emocional, e aqui você pode aprender a dominar as situações. Então, um livrinho bem fininho, deve ter... Tem 100 páginas, letra grande, que você vai ler em dois ou três dias, você vai tirar um monte de lição para você não virar refém desse tipo de crítica ou pessoa. Primeira coisa, lição 1, validando as críticas. Vamos ler aqui o texto bíblico primeiro e daí a gente tira uma lição interessante. Tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Isso está em 1 Coríntios 14, 29, Recomendações para a Igreja de Corinto sobre o dom da profecia. Agora, pensa comigo. Se as profecias na Igreja Primitiva deveriam ser examinadas, imagina as críticas que você recebe. Se as profecias que supostamente eram de Deus, e eram ditas até por pessoas de Deus, pessoas genuínas, como Paulo, quando foi pegar e os cristãos de Bérea, os crentes de Bérea, não eram cristãos, mas os crentes de Bérea, eles examinaram aquilo que Paulo dizia. Se eles faziam isso naquela época e já recebiam esse conselho para examinar cuidadosamente aquilo que uma pessoa que se dizia profeta falava, imagina só hoje, se você vai ficar dando ouvido para qualquer pessoa no mundo muito mais complexo, muito mais com pessoas dando opinião e pitaco para todo lado, e você fica no meio dessa guerra de narrativas, guerra de falatórios e opiniões. Então você precisa aprender a validar as suas críticas. O primeiro passo é identificar as críticas válidas. Na semana passada nós falamos sobre como... Opa, deixa eu só voltar aqui. Olha aí. Na semana passada nós falamos sobre como você... Como você não deve colocar no mesmo balaio as críticas construtivas e destrutivas. E aqui eu vou falar para as pessoas que sempre me perguntam, Ramon, como que eu tenho esse discernimento sobre qual crítica eu devo parar para refletir e ponderar? E eu sempre faço alguns questionamentos quando eu recebo uma palavra divergente da minha, uma crítica. Eu sempre me pergunto, isso faz sentido? Tem algum lastro na realidade? Será que essa pessoa tem razão ou não tem razão no que ela está falando? Eu sempre faço esse abordagem inicial. Gente, beleza, eu escutei aqui. A pessoa pode ser que ela tenha ódio de mim, não tem problema, mas... Até nessas discussões políticas, aí às vezes um adversário político, alguém que pensa diferente de você, fala alguma coisa, a ideia dela é diferente da sua e de repente você... Peraí, cara, vamos ver. Será que não tem nenhuma base que essa pessoa está falando? Será que não tem nenhum pinguinho de verdade? E uma outra coisa também é perguntar para pessoas que você confia o que elas acham. O que você acha dessa ideia? O que você acha disso que a fulana me falou? O que você acha? E aí você vai construindo meio que um campo seguro e onde você vai colocando as críticas construtivas, as críticas válidas e o resto você vai descartando. Então você vai ouvir, ó fulano, você vai falar para quem você confiar, ó fulano falou isso, ele não concordou com essa ideia, com esse projeto, com isso que eu falei. O que você acha? Não, eu acho que você está errado, eu acho que você tinha que fazer assim. A outra pessoa que ama você também vai falar a mesma coisa. Eu acho que você foi infeliz aqui, aqui, aqui. Quando tudo começa a convergir para um ponto, aí você tem que parar e ponderar. Se pessoas que você confia, pessoas sábias que são seus conselheiros, falam, não, isso aí, isso em caso de dúvida, tá? Isso aí não é algo positivo, isso aí não é uma crítica construtiva, então você pode ignorar. Então você precisa validar as críticas, você precisa questionar as críticas. Assim como Paulo ensinou a igreja de Coríntios, os coríntios, a questionar as profecias, opa, não é assim, não é porque a pessoa falou que é de Deus, não é porque a pessoa falou isso, não é porque a pessoa falou que é assim, que é verdade. Vamos ver se é verdade mesmo na vida real, vamos ver se tem lastro na realidade. Então, essa é a primeira lição que você precisa entender. Valide as críticas. A segunda lição é a arma do silêncio. Gente, hoje eu recebo muita pergunta lá no meu Instagram de pessoas que entram em atrito com familiar, com sogra. Há semanas atrás eu falei até sobre isso, sobre como lidar com familiares intrometidos e tudo mais. E eu vejo que muitas dessas discussões, desses atritos, eles poderiam não existir, eles poderiam ser evitados se a pessoa tivesse o dom do silêncio, ou de saber usar o silêncio na hora certa. Na música, o silêncio é tão importante, talvez não tão importante, mas ele é muito importante, tão importante quanto as notas tocadas. Então, se não houvesse silêncio na música, as notas seriam sempre sendo tocadas sucessivamente. Então, o momento do silêncio na música é o momento estratégico para a melodia daquela parada, a música parar e ficar naquele silêncio, depois começar e construir uma outra narrativa. Assim é na nossa vida, muitas vezes nós vamos usar do silêncio. Você não precisa contra-atacar todo mundo que te atacou, você não precisa responder a todas as críticas. Se você entrar no meu Instagram, você vai perceber que às vezes vai alguém que não concorda comigo e vai escrever um comentário e eu não respondo. Não é que eu não li, eu li o comentário, mas assim, não vale a pena eu responder. Isso aqui é a opinião da pessoa, eu respeito também. Ela não me atacou, ela apenas colocou a opinião dela e tudo bem, vida que segue. Jesus usava muito do silêncio, gente. 1 Pedro 2, 23. Claro que não era sempre, né? Mas quando ele era insultado, ele não revidava com insultos. Isso é muito importante. Quando maltratado, não fazia ameaças. Eu tenho vários outros versículos, onde, por exemplo, no caso de Pôncio Pilatos, quando Pôncio Pilatos chega a Cristo e fala Jesus, Cristo, né? Jesus, eles estão falando coisas a teu respeito. Por que você não se explica? Por que você não rebate essas críticas e tal? E Jesus nada respondeu. Jesus permaneceu em silêncio. Por quê? Porque só o tolo luta batalhas que não valem a pena serem lutadas, nem vencidas. Não é toda crítica que você vai entrar, não é tudo que você ouve. Não é toda informação que vai chegar até você negativa contra você que você vai precisar responder. E, aliás, pessoas que vivem fazendo isso, não vivem. Pessoas que vivem respondendo crítica, não vivem. Elas vivem para isso. Ou seja, isso não é vida. Portanto, escolha as suas batalhas cuidadosamente. Não entre em qualquer discussão, principalmente agora. A gente vai chegar em época de eleição em breve. Cuidado com as discussões no WhatsApp. Cuidado com as discussões no Facebook. Cuidado com as discussões em casa, no almoço de família. Saiba divergir a atenção, direcionar a atenção das pessoas para outro ponto. Saiba se é aquela pessoa pacificadora. Não entre em discussão e, se você receber alguma indireta, aprenda que nem sempre você vai ter que responder a pessoa. Você vai ter que, muitas vezes, usar em amor e, por amor, o silêncio. Uma outra coisa que eu aprendi também é essa. A nunca ser refém emocional de uma pessoa. Nunca ser refém emocional de uma crítica de uma pessoa. Gente, quando eu recebi uma crítica no passado, isso poucos anos atrás, uma crítica até maldosa mesmo, eu ficava a noite sem dormir. Crítica de concorrente, gente. Eu abri a minha agência aqui em Criciúma, fui criticado por um concorrente, ele foi nas redes sociais, falou mal de mim. Eu fiquei uma semana mal. Uma semana ruim. E eu aprendi com o tempo e com pessoas mais experientes do que eu, a nunca, nunca, nunca ser refém dessas críticas e ser refém emocional dessas pessoas. Então, antes que a crítica surta efeito emocional em você, encurralhe a crítica. Encurralhe a crítica. Vamos ver como que a gente encurrala a crítica. Espera aí, isso faz sentido? Espera aí. Quem é esse fulano? Esse fulano tem algum, alguma influência sobre o meu destino, da minha vida? No caso desse meu concorrente. Ou alguém que vai lá e escreve num post meu, no Instagram, me chama de, sei lá, de qualquer coisa. De mentiroso, me chama de ladrão, me chama de qualquer coisa. Espera aí, essa pessoa, ela... Primeiro, faz sentido. Eu sou essa pessoa que ela falou? Não. Segundo, ela tem influência na minha vida? Ela tem influência para mudar o meu destino? Não. Então, eu não vou ser refém emocional dessa pessoa. Eu até, eu coloquei aqui, eu não sei se tem um link em algum lugar aqui, deve ter o link. Eu vou clicar e vou mostrar para você. Uma pessoa discordando de mim, né? E eu fui lá, não respondi. Mas no caso aqui, tem uma pessoa que veio e me chamou de falso profeta e eu encurralei a crítica. Se fosse no passado... Aliás, me chamou de falso profeta porque eu falei que tatuagem... A Bíblia não fala que tatuagem é pecado. O que existe é um texto de Levítico, da lei mosaica, que fala sobre não marcar o corpo com fim de idolatria, por causa dos mortos, por causa de adoração aos ídolos. E na verdade, não era tatuagem como é nos dias de hoje, mas assim, lacerações na pele, eram cortes na pele. E a lei mosaica proibia isso porque era culto, né? Eles faziam esses cortes cultuando a ídolos, né? E mais nada na Bíblia tem sobre tatuagem fora esse texto. Então, eu expliquei isso e a pessoa me chamou de falso profeta, de pastor mentiroso e tudo mais. E aí, eu encurralei a crítica. Se fosse há uns 3, 4 anos atrás, eu diria o seguinte... Nossa, meu Deus, eu sou um falso profeta e eu não ia dormir à noite. E eu ia assim, vou desligar o meu Instagram, vou parar com trabalho, vou parar de fazer... Gente, eu ia jogar o meu propósito de vida fora. Mas eu encurralei a crítica. Assim, peraí, eu sou falso profeta? Eu sou alguém que estou com má intenção com relação ao evangélico? Eu sou alguém que não é sincero na minha busca pela verdade? Peraí, tudo que eu tenho estudado... Será que eu sou alguém que estou estudando tudo isso aqui para eu pegar o ensino que eu estou estudando, o ensino daquilo que eu estou aprendendo com os livros, com os mentores, e eu quero... E eu vou voluntariamente, conscientemente distorcer aquilo? Será que eu sou esse tipo de pessoa? Não. Não. Eu posso ter falado alguma coisa que não é 100% correta, eu posso ter pregado alguma inverdade, alguma heresia, sem saber. Eu já preguei muito na minha vida, desde os meus 20 anos eu prego na igreja, em seminário. Eu posso já ter falado alguma bobagem, provavelmente já falei muita bobagem em cima de púlpito. A gente melhora, vai corrigindo, vai melhorando. Mas eu não sou um falso profeta. Então, eu encurralei essa crítica. Como foi inbox, eu simplesmente deixei passar. E a pessoa nunca mais me incomodou. Se fosse num comentário, eu bloquearia ela, escolheria o comentário e vida segue. Agora, tem gente que fica remoendo, como se a pessoa tivesse prendido ela numa prisão. E isso é terrível. O refém emocional, ele é aquele que está sempre em altos e baixos, dependendo das críticas alheias. Então, você recebe uma crítica, você já duvida do seu trabalho, você recebe outra crítica. Ah, eu não vou continuar. Você recebe outra crítica. Ah, eu vou parar com isso, vou parar com esse projeto, vou parar com essa ideia. Ah, eu vou me esconder. Bom, você vai ficar dentro da sua casa, dentro da sua cama, em cima da sua cama, com um cobertor, com a luz apagada. É assim que você vai viver. Você vai virar um refém das críticas. Um refém emocional. Então, alguém pode até me ofender, mas eu escolho como as ofensas me afetam. Eu vivendo, eu colocando, me tornando relevante para a minha comunidade, para a sociedade que eu vivo. Se eu sair do meu situação de inércia e eu começar a me movimentar na sociedade e eu começo a aparecer, a me destacar, eu vou ser ofendido. Em algum momento, você vai falar alguma coisa que vai ser ofensível para alguém, essa pessoa vai rebater ou você vai ser criticado. Mas eu escolho como essas ofensas, eu escolho como as críticas me afetam. Porque ninguém mais pode afetar você no nível que você não permitir. Deixa eu refazer essa frase, porque ela ficou meio complexa. As pessoas não podem afetar você quando você não se permite ser afetado. Então, você só é afetado no nível que você permite. Então, na verdade, eu pegava uma crítica de uma pessoa e eu ficava remoendo. Então, eu dei permissão para aquele ataque me desanimar, aquele ataque me deixar ruim, mal, com dor de barriga. Enfim, eu deixava com que isso acontecesse. E hoje eu não deixo mais. Não que eu não seja abalável, mas hoje eu sou muito mais forte, muito mais fortalecido do que eu era há um tempo atrás. Eu aprendi a lição. Uma lição que eu aprendi, eu coloquei aqui para contar para você que uma vez eu participei de um seminário e um pastor, ele subiu no palco e ele mostrou uma folha assim e tinha um pontinho preto na folha. Então, ele levantou a folha para a plateia e ele perguntou o que é isso? Essa é a pergunta que ele perguntou. O que é isso? E aí o pessoal começou a levantar a mão e todo mundo ah, é um pontinho preto. Imagina que isso aqui é preto, porque está vermelho, mas imagina que é preto. Isso é um pontinho preto, é um círculo, é um ponto, é um ponto preto e tal, e todo mundo. E ele falou que não. Todo mundo tinha errado a resposta. A pergunta é gente, o que vocês estão vendo na verdade é uma folha inteirinha branca é uma folha branca e nessa folha tem um pontinho preto bem pequenininho mas a folha é branca. e aí o pessoal começou a sacar que a lição é o seguinte ninguém deu bola para a folha branca todo mundo olhou para o pontinho preto e e esse é um problema porque nós temos uma capacidade infeliz de recebermos 99 elogios mas basta uma crítica para nos derrubar. ou seja, nós podemos ter toda uma vida que é uma folha branca enorme um cartaz, uma cartolina e basta um pontinho simbolizando uma crítica ou uma ofensa ou algo negativo que você ouviu para você descartar tudo aquilo que você acertou. então você acertou 99 vezes e você cometeu um erro e aí esse erro já se derruba quantas vezes eu já passei por isso gente eu estou lá olhando meus comentários e vendo o feedback das pessoas em algum post em algum vídeo e eu olho lá e o pessoal que bom Deus abençoe e tal e de repente eu ouço uma pessoa dizendo eu não concordo isso aí é mentira não é assim e aí eu fico ruim por causa desse comentário e claro que eu estou eu estou exagerando um ponto aqui para mostrar para você que muitas vezes um pontinho numa folha é o que chama a nossa atenção então aprenda a olhar para o tudo se as críticas negativas são a insignificante minoria ignore-as e siga adiante ou use aquela estratégia avalia valide vê se não tem nenhum pinguinho de verdade nela ignora ficou na dúvida pergunta para alguém experiente para alguém mais sábio do que você e siga a jornada não fica remoendo esse pontinho preto então como eu mostrei para vocês apenas uma pessoa me chamou de falso profeta no Instagram mas eu recebo centenas de mensagens positivas no inbox dizendo Ramon por causa do teu perfil eu comecei a ler a bíblia eu voltei para a igreja eu desisti de divorciar eu desisti de me suicidar eu recebi três mensagens duas ou três agora eu não me lembro tá gente porque as vezes as pessoas escrevem textões duas pelo menos pessoas deixaram de se suicidar voltaram para a igreja a pessoa estava a ponto de se suicidar então por que eu devo sofrer e olhar para aquele aquela pessoa que me chamou de falso profeta ou que seja que eu tivesse errado porque eu também erro erro muito como eu escrevo muito provavelmente eu erro muito mas que eu errei ou que eu interpretei algo errado interpretei um versículo bíblico ou um autor de forma incorreta mas todo o restante que eu fui lá e ajudei as pessoas e estou sendo usado por Deus para levar o evangelho eu joguei fora então essa é a armadilha do ponto preto não caia na armadilha do ponto preto não caia na armadilha do ponto preto olhe para o todo olhe para o que Deus está fazendo no todo da sua vida a outra lição é a rejeição fantasma falei um pouquinho disso mas agora a gente vai aprofundar então a gente é cercado por armadilhas mentais medos ansiedades coisas que não aconteceram mas que nos põe muito medo então a nossa mente ela acaba nos puxando para rejeições que ainda não aconteceram e isso nos bloqueia então muitos de vocês talvez você está nessa situação de o que vão pensar de mim será que está bom será que as pessoas vão gostar disso se eu fizer assim essa é a minha ideia será que o fulano vai gostar só dar uma baixadinha no ar aqui será que o fulano vai pensar o que ele vai pensar de mim e se eu subir no palco e se eu ficar nervoso e se me der o branco cara a gente está sempre vendo rejeição aonde não existe eu já falei sobre ansiedade sobre medo em aulas passadas procura no meu canal mas agora eu quero falar para você que isso aqui é a rejeição fantasma eu aprendi com Steven Furtick um pastor norte-americano eu aprendi essa lição com ele que muitas vezes nós vemos rejeição onde não existe por isso que eu chamei de rejeição fantasma nós concluímos que seremos rejeitados só que essa conclusão não tem base nenhuma quantas coisas eu fiz até num livro que eu escrevi eu escrevi um livro assim nossa será que as pessoas vão gostar o livro propósito por exemplo será que o que eu escrevi vai ser relevante será que é isso que elas precisam ouvir será que o livro não está confuso será isso será aquilo até que as pessoas começam a me dar o feedback então todas aquelas perguntas que eu me fiz que quase me fizeram não escrever o livro quase me fizeram desistir de escrever o livro na verdade eram temores fantasmas eram rejeições fantasmas que nunca aconteceram eu já falei sobre pensamentos negativos se você quiser ver você vem no youtube digita assim Ramon Teslo pensamentos negativos aí a aula número 4 o perigo dos pensamentos negativos negativos e como vencê-los e você vai assistir essa aula como dominar esses pensamentos negativos então eu estou falando tudo isso para você parar de ver rejeição onde não existe porque muitas vezes isso é dominado por esse tipo de pensamento então assim para dar um exemplo já dei o exemplo do livro mas eu quase desisti do canal do youtube por causa disso quase desisti do meu canal do youtube porque eu achava que nossa olha só toda essa galera fazendo esses vídeos massa com equipe de produção com alta qualidade agora eu vou entrar lá comecei fazendo live com a minha webcam que está aqui do lado comecei fazendo vídeos mais amadores como em todos os meus projetos muita gente do marketing digital conhece a minha história na Aprenda Piano eu comecei com uma webcam de 45 reais mas com aquela vergonha com aquele medo de ser rejeitado e gente para de ver esse tipo de rejeição esse tipo de rejeição não existe e pode ser que aconteça de você verdadeiramente ser rejeitado por alguém alguém não gostar né é a mesma coisa se eu olhar aqui o meu vídeo eu vou mostrar para você uma coisa que me antes me incomodava então por exemplo eu vou abrir aqui deixa eu dar pausa por exemplo você está vendo aqui aqui eu tenho 2.510 visualizações nesse meu vídeo ok e aí dá uma olhada eu tive 265 curtidas e 3 descurtidas sabe a armadilha do ponto preto essas 3 curtidas negativas que me deixavam triste isso no passado não agora agora eu já estou tranquilo de boa claro que quando isso aqui é maior do que isso aqui é claro que eu vou parar para olhar de repente o conteúdo não não foi agradável mas eu já antevia ou eu previa erroneamente que muita gente não ia gostar e eu quase não fui para o campo de batalha no meu no meu canal do youtube quase não fui quase não trouxe o canal o canal a existência por conta desse tipo de rejeição fantasma rejeição que nunca existiu e mesmo assim aquelas 3 pessoas depois pessoas que vão me dar o feedback eu vejo que não é nem a pessoa que odiou o vídeo às vezes o vídeo muito longo às vezes ela apertou sem querer e tudo bem e se fosse a pessoa não tivesse gostado tudo bem tá então pare de ver rejeição aonde não existe lidando com haters 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 é uma palavra norte-americana vem do acho que o verbo to hate que é odiar pra ser bem claro e simples ódio hate é ódio raiva então haters são os traduzindo literalmente os odiosos os que odeiam os odiadores vamos dizer assim na verdade na internet isso aqui é um termo para remeter aquelas pessoas que são maldosas elas ficam nos comentários com ofensa gratuita elas não estão interessadas em acrescentar no debate elas não estão interessadas em contribuir trazer uma crítica construtiva o negócio delas é ofender é destruir e tudo mais e todo mundo conhece alguém assim que é hater que é um odiador por natureza e nós temos que aprender a conviver com os haters essa aula não é uma aula para para mostrar como lidar com haters porque isso tem uma aula inteira que eu vou dar no futuro só sobre como lidar com haters mas eu quero dar algumas dicas a primeira tentativa sempre é ignorar quando você percebe que a pessoa está ali só por ofensa gratuita é claro que você vai bloquear você pode bloquear mas se for na vida real ignore a pessoa eu tive uma pessoa aqui na minha cidade que falava muito mal de mim um monte concorrente não chegou a ser concorrente mas a pessoa queria ser concorrente minha e ela falava mal postava de vez em quando na internet alguma coisa mal sobre a nossa empresa e a gente ignorou e ignorou e ignorou e hoje ela sumiu não sei onde anda nunca mais falou se eu tivesse respondido talvez teria criado uma briga e até hoje a gente estaria né se degladiando na internet então só para dar um exemplo eu recebi essa crítica aqui deixa eu aumentar a pessoa escreveu não é nenhuma crítica a mim a pessoa escreveu no conteúdo não concordo prefiro seguir a bíblia ou seja o que você falou não é a bíblia se lá diz que é pecado as coisas do mundo não vou seguir minha cabeça ela é falha a bíblia já existe para isso para orientar a gente o enganador ele quer confundir nossas cabeças vigia não me chamou de enganador ela está falando que o enganador às vezes vem confundir a nossa cabeça numa casa minha e aí a gente acaba escrevendo eu acho até que isso aqui foi na tatuagem se eu não me engano gente beleza ela não me ofendeu né mesmo que pode parecer que ela tenha me chamado de enganador mas não me ofendeu vigia parece ser uma pessoa bem intencionada tal eu simplesmente ignorei não respondi não precisei responder porque se eu tivesse respondido ela e respondendo uma enganadora é você não que eu ia responder isso mas tem gente que responde assim vira uma bola de neve que nunca ninguém quer ficar por baixo e sempre alguém quer dar a última palavra e aí fica pior do que já estava então se precisar responder seja direto no meu caso desculpe não tenho tempo para isso ou desculpa beleza respeita a tua opinião vamos em frente o primeiro passo é às vezes se é um hater mesmo tudo que ele quer é a sua atenção e quando você dá atenção ele vem para perturbar mas quando você vê que não é um hater a pessoa só realmente trouxe uma crítica destrutiva muitas vezes até sem querer bota beleza respeita a sua opinião eu penso um pouquinho diferente e vida que segue não tente rebater a pessoa porque daí vira uma conversa sem fim e você vai viver debatendo se a crítica não tem fundamento mas a pessoa tem uma boa intenção demonstre tolerância então vamos supor que a pessoa discordou de algo que você falou isso pode ser numa reunião numa discussão numa palestra no facebook sei lá em qualquer lugar se a crítica não tem tanto fundamento você sabe que você tem a razão mas a pessoa estava com uma boa intenção de mostrar um ponto diferente e tal você pode usar esses três argumentos aqui eu entendo a sua opinião mas e aí coloca a sua opinião de uma forma respeitosa se eu fosse você eu também pensaria o mesmo eu também pensaria o mesmo se eu fosse você mas eu tenho essa visão olha nessa parte até concordo com você mas essas três dicas eu até retirei do livro que eu recomendei para você é uma das maneiras mais eficazes eu já testei muito isso de você contra-argumentar discordar da pessoa sem que ela se sinta ofendida a pessoa até você traz a pessoa para o seu lado nossa realmente nessa parte eu até concordo contigo só não concordo nessa outra parte quando você diz que concorda com a pessoa nessa parte você foi até o meio do caminho é muito mais fácil a pessoa andar até a metade e se encontrar e vocês terem um debate que vai agregar para ambos e quando você sofre uma ofensa pesada você pode expressar dessa forma sua necessidade de expressar opinião com ataque pessoal demonstra fraqueza de caráter ou o assunto está encerrado aqui ou beleza siga a sua vida Deus te abençoe o assunto está encerrado aqui não tem como conversar com você e beleza porque se você ficar dando trela para uma pessoa que está ali para ofender essa pessoa não vai parar de te ofender ela é um hater é um odioso uma odiadora por natureza então você precisa aprender a identificar o nível o tipo do hater que você está lidando e normalmente a humildade desarma normalmente a humildade desarma quando a pessoa te ofende e você diz uma coisa como essa eu sou muito pior do que isso que você falou então a realidade é que nenhuma das ofensas seria pior do que eu sou de verdade isso é um fundamento bíblico cristão depois da queda nossa natureza ficou caída nós ficamos seres desprezíveis se Deus não nos resgata quem nós seríamos quando você tem isso em mente e alguém te ofende você se torna incancelável eu não posso ser cancelado porque tudo que eu tenho hoje em Deus já é lucro eu mereci um inferno então na verdade você vai pegar aquela ofensa e vai receber aquela ofensa quando você tiver algum orgulho restando no seu coração e até a gente usa como um ditado isso como expressão orgulho ferido você feriu o meu orgulho a gente até diz isso então eu até já disse uma vez para a pessoa cara isso que você falou de mim que eu sou isso que eu sou aquilo que eu sou soberbo orgulhoso eu sou muito pior do que isso na verdade que Deus me ajude e tenha misericórdia eu estou orando diariamente para Deus me libertar disso quando você fala isso a pessoa ouve você falando isso ela até para porque não tem mais o que ela falar quando você chega a um ponto e diz assim não realmente que Deus tenha misericórdia de mim que Deus tenha misericórdia de mim mude a minha vida a pessoa não tem mais o que falar eu já cortei muitas ofensas assim muitas discussões assim principalmente na internet em post quando a pessoa coloca e fala você é isso você se acha aquilo você se acha você se acha um pastor moderno a pessoa vê com essa ofensa é um pastor por causa da tatuagem de novo você se acha um pastor moderno e tal rapaz se o meu problema fosse ser só um pastor moderno eu tenho muitos outros pecados que eu tenho que me libertar tenho muitos erros ainda muitas coisas que eu faço que Deus está me ajudando tendo misericórdia de mim então tudo que você falou de mim é pior ainda que você acha que é você só falou isso que você não me conhece se você me conhece você falaria mais ainda então é claro gente que isso também é uma maneira de dizer isso é um é um modo de mostrar para a pessoa sim cara eu tenho consciência que eu não sou perfeito eu tenho consciência que eu tenho problema resolvendo a minha vida então a sua ofensa é só mais uma sabe uma palavra que está aquém daquilo que eu sou eu sou muito pior do que isso que você falou muitas vezes a humildade para não dizer todas as vezes mas muitas vezes ela vai desarmar a pessoa ela vai e de certa forma quando você fala para a pessoa nessa parte eu concordo com você eu entendo a sua opinião a sua opinião é importante o que você falou tem fundamento quando você chega com humildade você tem uma uma tendência realmente a conquistar o coração da pessoa do ofensor muito mais rapidamente e interromper um ciclo de ofensa mútua gente vamos para o último ponto desvio de energia uma coisa que eu aprendi essa é uma uma técnica que eu aprendi com o autor que eu não lembro quem foi desculpa eu ter esquecido eu devo ter lido em algum artigo ou livro que é desviar energia negativa de uma crítica para algo positivo quando você receber uma crítica negativa sobre algo é você pegar e fazer exatamente o contrário do que a sua emoção faria então imagina que você está escrevendo um livro e alguém vem e critica ah o fulano escreveu um livro ele nem sabe escrever a tendência quando você ouve isso é pegar e desanimar e parar de escrever o livro até chegar no ponto máximo que você eu nem vou escrever esse livro porque essa pessoa falou isso 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 e mas na verdade a técnica do desvio de energia é pegar aquilo que a pessoa falou aquilo que a emoção está mandando você fazer e você racionalmente fazer exatamente o contrário ou seja a pessoa falou que eu não vou escrever um livro bem eu vou pegar não só eu vou continuar a escrever o livro como eu vou estudar ainda mais e caprichar ainda mais fazendo exatamente o oposto do que as suas emoções estão dizendo você percebeu o Cristiano Ronaldo que é o jogador português ele é exatamente esse tipo de pessoa ele aplica essa técnica no futebol quando a torcida começa a vaiar a torcida adversária começa a vaiar ele pega toda aquela raiva e transforma no futebol e ele tem mais gás ele tem mais vontade ainda de vencer então há histórias de que em determinados jogos de futebol a situação do jogo a realidade do jogo foi mudada quando a torcida adversária começou a pegar no pé do Cristiano Ronaldo ele pegou toda aquela raiva em vez de ele ficar com raiva chutar a bola dar carrinho em vez de ele errar ele pegou tudo aquilo e ele caprichou e ele corria o dobro do que ele corria normalmente para exagerar aqui o meu ponto só para poder provar para aquelas pessoas que elas estavam erradas e eu escrevi uma vez um ebook só por causa de uma situação que eu passei de uma pessoa que pegou no meu pé e eu falei assim agora eu vou escrever esse ebook e eu escrevi o ebook saiu não é o ebook do propósito é o ebook que eu escrevi em 2013 isso é muito legal porque é um desvio de energia ah tá peraí essa pessoa fala que ela riu enquanto eu estava tocando piano então agora eu vou ensaiar mais ainda ou seja ao invés de eu parar eu vou melhorar vou enxergar como uma crítica positiva aquilo que a pessoa falou de mim eu vou fazer mais ainda nossa esse teu vídeo está muito ruim beleza então eu vou corrigir vou melhorar eu vou continuar fazendo vou fazer até dois em vez de um vou fazer um por semana eu ia fazer um por mês agora eu vou fazer um por semana então você começa a pegar tudo aquilo que chega de negativo e transforma em ação prática com mais energia então coleta isso eu até brincava já brinquei falando isso até numa palestra só de raiva eu vou fazer isso Ramon não escreve artigo porque não é a tua beleza só de raiva eu vou lá eu vou escrever dois artigos então a frase do Sertilanges que o Sertilanges é um padre francês que ele escreveu um livro sobre como iniciar uma vida intelectual e como ter uma vida intelectual e eu desse livro com muitas lições que eu tiro do meu fiz um resumão desse livro mas eu encontrei uma frase muito legal sobre essa questão do desvio de energia que é o seguinte só encontro uma resposta a todas as críticas diz Emerson entregar-me a um novo trabalho na verdade ele está citando aqui Emerson entregar-me a um novo trabalho então a resposta que você pode dar para quem te critica é continuar trabalhando é continuar fazendo aquilo que a tua emoção diria para você não fazer mas a tua razão está dizendo continua melhora vai lapidando continua fazendo isso lapida o teu projeto lapida a tua ideia lapida o teu trabalho lapida o teu ministério te entrega ao teu trabalho faz o melhor que você pode e aí essas críticas você vai provar que aquela crítica de fato era falsa então aprenda a desviar a energia negativa porque senão você não vai fazer nada e foque ela toda naquilo que você precisa desenvolver no seu projeto naquilo que você quer fazer de bom e com isso nós terminamos essa série vencendo a batalha das críticas na verdade o nome da série é vencendo a guerra das críticas e aqui é vencendo a batalha das críticas e gente quero agradecer você por ter assistido a aula de semana passada a essa aula eu queria que você pegasse o link dessa aula da aula de semana passada e mandasse para quem você conhece que precisa escutar isso diga para a pessoa assim olha tira 40 minutinhos e assista essa aula por favor assista essa aula e também se você quiser se inscrever e entrar na nossa mentoria na mentoria altitude entra lá em bit.ly barra quero altitude e você vai poder ser mentoreado por mim pela minha equipe poder fazer perguntas lá a gente fala de diversos assuntos interessantes para o seu crescimento pessoal diversos mesmo e lá você também vai ter acesso a conteúdo exclusivo só para assinante está meio que organizado como um curso você vai seguindo passo a passo as aulas e quando você na verdade a medida do tempo vai passando você vai percebendo um gradual crescimento na sua vida em todos os aspectos do espiritual ao profissional você percebe um crescimento se você aplicar as técnicas e as estratégias que eu ensino lá gente é isso aí recado dado muito bom ter você aqui na aula deixa um comentário aí para mim segue ativa o sininho e a gente se vê na quinta que vem e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê